O reajuste do seguro de vida de acordo com a faixa etária do segurado só é abusivo quando é imposto a pessoas com mais de 60 anos e que tenham mais de 10 anos de vínculo contratual. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A repórter Kátia Gomes tem mais informações pra gente. Boa noite, Kátia. Boa noite, William. A Companhia de Seguros Aliança do Brasil tentava reverter a decisão da Justiça do Rio Grande do Sul que declarou abusiva a cláusula que estipulou o reajuste do valor do prêmio de acordo com a mudança de faixa etária dos segurados e determinou a restituição dos valores cobrados indevidamente. Para julgar o caso, os ministros da terceira turma aqui do STJ se basearam na lei que trata dos planos e seguros privados de assistência à saúde. Ela diz que só pode haver correção de valores em razão da idade do consumidor nos casos em que as faixas etárias e os percentuais de reajuste estejam previstos no contrato inicial. Os ministros consideraram que a cobrança não é abusiva desde que não seja aplicada há maiores de 60 anos. É com você. Obrigado, Kátia.